e a enfermidade causada por este vírus. Projeto EI, educação e informação, atravessando a pandemia. Como os idosos, familiares e cuidadores podem enfrentar o distanciamento social em tempos de pandemia? O envelhecimento populacional é uma realidade que chama atenção pela grande heterogeneidade do grupo etário idoso, seja pelas condições sociais, políticas, econômicas e principalmente de saúde. Doenças agudas, crônicas e múltiplas tendem a se manifestar com muito mais frequência e intensidade nesse grupo etário, causando limitações importantes e requerendo uma assistência integral por parte de profissionais de saúde, familiares e do cuidador. Dessa forma, pensar sobre os grandes desafios na assistência integral à saúde da pessoa idosa requer a compreensão de que é necessário uma ação conjunta entre todos os envolvidos, profissionais, família e cuidadores, em especial o próprio idoso no processo do autocuidado, que torna-se fundamental, porque durante essa fase de pandemia, os cuidados, eles ocorrem mais a nível domiciliar. Os idosos, eles são destaque na pandemia covid-19, em grande parte por apresentar alterações decorrentes da senescência e da senilidade. No ano de 2020, nós temos em média 1,1 bilhão de idosos no mundo e aqui no Brasil quase 30 milhões. E o risco deles morrerem por covid-19 aumenta com a idade, onde a taxa de mortalidade por covid é maior em idosos com mais. mais de 80 anos, ressaltando que a maioria das mortes ocorrem nesses idosos que são portadores de doenças crônicas. devido ao potencial dessa população, ações estão sendo direcionadas, como distanciamento social, interrupção de atividades e trabalhos presenciais. E isso tem gerado, além do sofrimento, com noticiários de mortes e hospitalizações, danos emocionais e financeiros que têm afetado diretamente cada grupo geracional. Portanto, para além das questões fisiopatológicas e epidemiológicas, é necessário discutir o impacto dessa pandemia na saúde integral dessa tríade, pessoa idosa, familiares e cuidadores, e desenvolver ações específicas para cada clientela. Outra preocupação é a configuração dos arranjos familiares e de cuidados. Há idosos que residem sozinhos, há idosos que residem somente com seu cônjuge ou outros com seus descendentes, e até os idosos que convivem somente com cuidadores, envolvendo às vezes em um ambiente familiar cogeracional, ativo ou passivo, para dar apoio ou não, e os riscos de violência estão bem aí. Aí a gente tem que ficar mais atento. Outra inquietação envolve idosos com multimorbidade e dificuldades para realizar as atividades básicas ou instrumentais de vida diária, idosos em situações de vulnerabilidade socioeconômica e sanitária, idosos em contato frequente de familiares, cuidadores ou vizinhos e com convivência em aglomerados, idosos trabalhadores, os quais em diversas famílias representam a única fonte de renda, e no senso comum, nós estimamos como aposentados e pensionistas. E a gente pergunta, como está ocorrendo a promoção do envelhecimento saudável e ativo, além da preservação ou aprimoramento da autonomia e independência durante o distanciamento social? Aí vão algumas dicas. É necessário sempre manter o idoso informado sobre os acontecimentos do mundo, mas informação demais também é prejudicial, principalmente as informações negativas. Participe sempre de grupos de amigos ou de famílias nas redes sociais, caso você tenha acesso. Se isso não for possível, mantenha contato por telefone e incentive outros familiares para que eles façam isso. Peça para ligar ou você mesmo pode ligar. Use o tempo livre para adquirir novos conhecimentos, fazer cursos online que durante esse período estão sendo oferecidos gratuitamente. Será que você não poderia fazer um esforço para acessar a internet? Todo mundo erra, mas não tenha medo de errar. Trabalhos manuais, como tricô, bordado e crochê, podem ser ótimos em entretenimento. E ainda, no final de tudo, você pode presentear os familiares e amigos depois que passar essa fase. Se você faz uso de medicamentos para controle de doenças, não deixe de tomar seus remédios. Siga as orientações médicas. É muito importante manter suas doenças bem controladas. Ajude a preparar receitas e tente estimular a lembrança de receitas antigas de família. Ou então busque novidades na internet. Peça ajuda. Alimente-se de forma saudável. Hidrate-se bem com águas, sucos. É sempre importante. Se gostar, pratique meditação e sua fé religiosa. Isso ajuda a equilibrar o organismo e reduzir a ansiedade. Também durma bem. Isso ajuda a recuperar a energia e fortalecer o sistema imunológico. Assista filmes, novelas, séries. Ouça músicas. Navegue na internet. Isso ajuda a manter a cabeça ocupada. Mantenha também um corpo ativo por meio de exercícios simples. Ou auxiliando nas tarefas domésticas. Atividades lúdicas são fundamentais. E ajudam a relaxar e passar o tempo. Leituras, pinturas, jogos de tabuleiro. E pode garantir agradáveis momentos em família. Por isso, desenvolver ações de assistência integral à saúde do idoso, família e cuidadores, num contexto gerontológico, na atual circunstância em que se vive, se faz necessário. E requer o reconhecimento de que o idoso não deve ser excluído do processo. Pois é um ser humano que tem e deve ser estimulado em sua autonomia e independência. A família deve ser agregador e paciente durante essa fase. E os cuidadores, formais ou informais, devem agir seguindo os preceitos éticos e responsáveis. Com essas orientações, seguiremos juntos atravessando a pandemia. Eu sou Rafael de Abreu Lima, enfermeiro, gerontólogo e professor do Departamento de Enfermagem da UFM.